Não adianta, né? Essa é a melhor luz de todas as luzes. A luz do dia. A luz natural, a luz do dia. Vamos lá, e aí? Tudo bem com você? Vamos falar sobre cabelo fino? Hoje a gente vai falar de corte para cabelo fino. Opções de corte. A gente vai bater um papo aqui sobre como o cabelo fino se comporta e quais os melhores cortes para esse tipo de cabelo, tá bom? Vem comigo! Esse vídeo é uma sugestão... Olha, tem raios de sol aqui. Mas tudo bem, vou seguir assim. Esse vídeo é uma sugestão de uma seguidora, uma membro aqui desse canal, Marina Almeida. Ela perguntou sobre cabelos finos e pediu sugestões de corte. E eu achei pertinente falar sobre isso, porque assim, muitos de vocês, não só mulheres, homens e mulheres, têm um cabelo mais fino, um cabelo mais delicado. Hoje, especialmente, eu não vou falar sobre cabelos cacheados, então cabelos lisos a ondulados. Então, esse é o tema do foco que eu vou falar aqui. Se você gosta de tema de cabelo, se você busca esse tipo de conteúdo e por isso caiu aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Abner Matias, sou cabeleireiro, maquiador e muitas outras coisas aqui. Esse é um canal de beleza com foco em cabelo. E hoje eu vou falar sobre cabelo liso, ondulado e bem fininho. Sobre corte, na verdade, né? Realmente. Vamos lá! O grande problema inicial dos cabelos muito finos é volume e corpo. Ao mesmo tempo, alguns cabelos finos sofrem com volume, com leveza, exatamente. Se você é uma dessas pessoas que sofre com leveza, comenta aqui embaixo. Eu quero saber quantos de vocês passam por esse grande problema. Ao mesmo tempo, tem quem tem cabelo bem fininho, sem volume, não tem volume no cabelo. Então, assim, existem duas coisas que é o não volume e o volume. Nesse caso de cabelo fino, o ondulado, os ondulados têm mais volume, o liso tem menos volume, mas muitos deles acabam ficando mais elétricos e aí parece que tem mais volume. A questão é, todos os dois cabelos têm a mesma necessidade, que basicamente nada mais é do que corpo. Antes de você pensar num corte, sim, vamos falar sobre o corte, sim, Você precisa entender que quanto mais tratado e melhor o corpo desse fio está, melhor o peso. Quanto melhor o peso, melhor os cortes vão ficar no seu cabelo. Então, assim, o corte tem que estar casado com a qualidade do seu cabelo. Se você tiver com o cabelo, com o corte legal, mas a qualidade do fio não está legal, um cabelo fino costuma ficar muito desidratado, porque às vezes ele é mais oleoso e vocês usam mais shampoo anti-oleosidade, o cabelo fica mais desidratado e aí ele cria volume, porque ele vai buscar água onde ele acha que ele precisa, quer pegar água do planeta. Então, no fim das contas, o cabelo tem que estar sempre hidratado, tem que estar nutrido para você poder sentir o benefício de um corte ideal. Então, vamos lá. Basicamente, os cortes, eles precisam ser um pouco mais inteiros. Cabelos muito finos e muito leves, eles não podem necessariamente... Quando eu digo não podem, é tipo assim, preferencialmente vão se dar melhor com cabelos mais cheios, né? Cortes mais retos. O corte é reto, porém, você faz uma base reta do corte e depois você dá leveza nas pontas. Exatamente, eu falo isso muitas vezes e às vezes vocês ficam assim, nossa, repetitivo, né? Não, é que essa leveza nas pontas é quem vai, de fato, deixar o cabelo com esse movimento natural. Eu vou pôr uma foto aqui de exemplo de um cabelo fino, liso, que tenha essa leveza que eu falo, com as pontas não muito cortadas assim na faca, sabe? A ideia é que você faça uma base mais cheia, mais reta, o mais cheio possível, mas não pode estar tão desfiado ou tão leve assim, porque senão você perde o volume do cabelo. Isso não importa o comprimento, se o comprimento do cabelo é mais comprido ou é mais curto. Sempre mais cheio possível essas pontas do cabelo. O que vale lembrar é que cabelos finos demais, muito repicados, eles perdem cada vez mais o volume das pontas e você pode ganhar volume na raiz, assim, na cabeça, perto do couro cabeludo. A leveza do corte, ela pode te dar esse volume maior onde você não quer e você perder o volume onde você precisa de volume. Então tem que manter o equilíbrio entre esse volume aqui, né? O volume do comprimento com o volume do movimento que você dá. Quando você fala de um cabelo mais comprido, quanto mais cheia essas pontas de cabelo, melhor. O que significa que as franjas para cabelos muito finos não podem ser muito cheias. Quando elas são muito cheias, você acaba que você rouba, entre aspas, cabelo que poderia estar aqui embaixo, você rouba para trazer para a franja. Eu vejo muita gente que tem a franja cheia e aqui três fiozinhos de cabelo, sabe? Então assim, vamos balancear o quanto você põe de franja para o quanto sobra de cabelo, porque senão você reclama da quantidade do cabelo, mas você deixa o seu cabelo quase todo na franja, então não faz muito sentido. Tem que tomar esse cuidado. Não só você na hora de pedir, mas o cabeleireiro também. Você, cabeleireiro, ter essa noção do quanto de franja proporcional ao quanto de cabelo essa cliente tem, essa pessoa precisa ter para ficar harmônico. Fazer sempre essa harmonia entre a franja e o tanto de cabelo que sobra para cá. Muitas das vezes eu deixo a pessoa, eu peço para a pessoa deixar crescer um pouco da franja, né? Aí cria uma segunda franja por cima, né? Na verdade, uma primeira franja por baixo, uma segunda por cima até ela ir crescendo e se misturar com o cabelo. Isso já muda completamente o cabelo fino. Isso já ganha muito volume de quantidade de cabelo para os cortes de cabelo fino. Esse é um vídeo que quando eu pensei em fazer, ah, vou aqui, vou colocar várias fotos e tal para vocês de opção, mas depois eu pensei, mais do que vocês terem as opções para se inspirar, é importante você ter essa consciência para poder pedir o seu corte, para poder entender realidade expectativa, sabe? Cabelos ondulados que tem volume, e aí como tira o volume de um cabelo ondulado? O volume de um cabelo ondulado, ele tira com peso, então não adianta você dar muito mais leveza, repicar mais para ativar esse cacho, porque o peso dele que vai deixar ele com o volume mais controlado, sabe? Não pode desfiar muito esse cabelo. A ponta tem que ser uma ponta suave, porém não pode ser muito repicado. Eu digo não pode, mas você pode fazer o que você quiser. A questão é, se você quer um cabelo mais controlado, ondulado, provavelmente esse fio tem que estar um pouco mais inteiro e só as pontas com leveza. Bom, isso funciona para todos os tipos de cabelo finos, ondulados e lisos. Eu falo isso porque o cabelo ondulado, ele tende, as pessoas tendem a ativar mais a onda, né? Então precisa de um corte mais arredondado, não tão reto, porque aí você cria um volume nas orelhas, como se fosse cachorro, né? Então eu acho assim, eu acho que eu falei cachorro porque eu ouvi o cachorro latindo ali. Mas sim, é cachorro, tipo aquelas orelhas de cachorro, sabe? Eu diria para você, é tomar esse cuidado na hora de fazer o corte. O segredo do cabelo fino é equilíbrio. Sim, isso também funciona para o cacheado, mas para o liso e para o ondulado vale demais, 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 tá? Prestar atenção. Esses cortes de cabelo fino não devem necessariamente, na minha opinião, no meu olhar, ser feito com navalhas. Quanto mais leve a ponta, mais volume, mais definição você perde e mais eletricidade você ganha. Eu prefiro indicar e cortar cabelos finos demais com tesoura e com a ponta da tesoura. Eu também não gosto de cortar muito com a tesoura na horizontal. Eu gosto mais de cortar com a ponta na vertical. Bom, é isso. Essas são dicas básicas. É um vídeo para você entender um pouco mais sobre o seu cabelo fino. Se você tem mais dúvidas aqui, coloque. Esse é um vídeo, como eu falei para vocês, que veio lá da nossa comunidade Loucos por Cabelo. Se você não faz parte, gente, vai lá fazer parte dessa comunidade. As lives exclusivas lá todo domingo depois da nossa live aqui. A gente consegue ter mais acesso por lá. A gente fica um pouquinho mais juntinho. Vai lá, vale muito a pena, tá? É bem facinho fazer. É só você ir na página aqui do canal e lá vai estar. Seja membro. Ali você clica e você vai entender como é. Acho que é R$7,99. É uma coisa assim, por mês. É bem baratinho. É só para você ter uma oportunidade a mais de ficar mais próximo, tá? Mas isso não quer dizer que se você não é, a gente não vai ouvir você, não. Aqui esse canal é feito para vocês com o assunto que vocês escolheram, tá? Um grande beijo para todo mundo. Não esquece de ativar o sininho de notificação. Embora vídeos aqui todo dia, até isso tudo terminar. Um grande beijo para todo mundo que tem comprado as consultorias lá no site. AbnerMatias.com.br Você que veio lá do Instagram, arroba Abner Matias. Muito, muito obrigado, tá? De coração. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.